Nesses dias mais frios é difícil espantar a preguiça e se exercitar. Vamos admitir, é verdade ou não é? Olha, pra se manter aquecido, o corpo economiza energia e a gente adora ficar bem quietinho. Pra quem realiza então atividades físicas com frequência, tem ainda um outro problema. É necessário tomar alguns cuidados pra não sofrer lesões, sabia? Quem fala pra gente sobre esse assunto e vai dar dicas aqui agora é o Edmar, ele que é especialista no assunto. E eu começo perguntando, no inverno, dá pra você se machucar e tem que ficar mais atento a isso ou não? Sim, extremamente. O frio tende a enrijecer mais a musculatura, deixar os tendões mais rígidos, até parte da articulação, toda a parte do corpo, né? A parte de lubrificação das articulações tende a ficar tudo mais rígido. Se a gente não fizer um aquecimento legal, não fizer junto com isso também um alongamento, mais importante é o aquecimento, tá? Se você vai trabalhar um grupo muscular de pernas, por exemplo, você vai nos aparelhos, no aparelho pode ser o primeiro aparelho que você vai treinar ali, que vai começar o seu treino, você coloca uma carga de 30%, 40%, mais ou menos, da carga de treino e faz uma série de 20, 25 repetições pra aquecer tendões, pra aquecer a musculatura, pra deixar mais aquecido e isso diminui muito o risco de lesão, diminui muito mesmo. Tem que tomar muito cuidado com as atividades, tomar muito cuidado com os exercícios que ela faz, porque aquilo pode causar um prejuízo pra ela. Tudo em equilíbrio, tudo bem feito, respeitando o descanso, respeitando a posição, respeitando todo esse equilíbrio que tem que ter. Com relação a temperaturas mais frias, né, mais baixas, às vezes você se agasalha pra fazer uma atividade, tipo fazer uma caminhada, uma corridinha leve, assim, pra exercitar. Chega lá, aquece, né, e você começa a tirar a blusa e ficar de camiseta. Isso realmente pode provocar um choque térmico ou não? Sim. O que eu falo muito, falo que o pessoal toma muito cuidado, que há um descuidado muito grande, o pessoal chega com frio na academia, chega com blusa, você aquece muito nos exercícios, nas aulas, enfim, e ele esquece que lá fora ainda continua frio. É verdade. Então ele sai, né, muita gente, às vezes, quando tá saindo, até a gente chama atenção. Então, cuidado, a blusa, não esquece que lá fora tá frio. Então esse choque térmico lá fora, isso pode causar um prejuízo pra eles, sim. Já vi muitas vezes com esse descuidado, resfriado, com gripe, dentro do ambiente externo, mais cuidado ainda, porque as pessoas começam os exercícios, né, com agasalhos, blusas, tudo isso, depois, ao longo dos exercícios que vai o corpo aquecendo, ele tira e simplesmente fica exposto. Simplesmente, né? Tem que tomar muito cuidado com esse choque térmico. O corpo muito quente, é muito frio, o choque térmico cai bruscamente à imunidade, ele vai ficar exposto a bactérias, a vírus, resfriado, tudo isso. Bom, eu quero saber, pra quem faz atividade de caminhada, de corrida, por exemplo, qual é a roupa adequada que ninguém quer carregar peso pra fazer um exercício, né? O que tem, assim, de bacana e que é levinho pra você fazer uma atividade no inverno externa? Uma segunda pele é legal. Bacana. Aqueles tensores que o pessoal usa. Tensores nas pernas. Então, ele não aquece e desaquece muito rápido. Entendo. Ele segura a temperatura que já está, ele aumenta e ainda segura e vai diminuindo aos poucos, mas mantém sempre aquecido. Outra questão é a questão da água. A gente bebe menos água no inverno, mas tem que se hidratar como se estivesse no verão também, a mesma quantidade ou não? Basicamente, sim. No verão, a gente tem um desgaste maior, porque a gente soa mais, tudo isso. Tudo bem que no inverno, a gente acaba eliminando isso de outras maneiras, talvez a urina, tudo isso. Acaba se tomando menos água porque dá menos sede. E muitas vezes, a maioria das pessoas se deixam levar pela sede. Deu sede tomar água, deu sede tomar água. E assim vai, bom período do dia, horas, sem tomar água, a pessoa, às vezes, no frio não se toca, porque ela ficou o dia todo e tomou meio litro de água ou não tomou água, né? Isso é um cuidado que você tem que tomar, porque a gente tem que estar ligado nisso, né? E não se agir simplesmente por uma falta. A sede é uma falta. Então, já está em falta. Isso não pode acontecer. Não, né? Não. Isso tem que ser prevenido antes. Então, ao longo do dia, a pessoa tem que criar o hábito de tomar água durante alguns períodos, seja a hora, meia hora, né? Muitas vezes, eu vejo que o pessoal da academia, como que eles ganham esse hábito? Eles criam o hábito de andar com garrafa. Então, ele enche uma coqueteleira, ele enche uma garrafa, alguma coisinha e anda com ela durante o dia. Entendi. Não tem muito acesso no meu trabalho. Mas está sempre uma garrafinha do lado. Quando ele vê, em duas horas, ele tomou 700, 800 ml de água. E assim, ao decorrer do dia, ele vai tomar 3, 3 litros, 4 litros, dependendo do trabalho, dependendo de tudo isso. É a média da pessoa. Isso. Dependendo muito de pessoa para pessoa, né? Mas é mais ou menos. É isso aí. Gostei das dicas, viu? Vou tentar seguir, certo? Fico contente de saber. Espero que você serviu, serviu boas para você e boas para todo mundo que está em casa e dando uma olhada também. E, sim, procurem se exercitar. Cuidado com o frio. Cuidado que às vezes come-se mais por uma necessidade, né? Gasta-se mais caloria para o corpo se manter aquecido. Então, come-se mais. Tenha uma alimentação mais rica em calorias, mais rica em carboidrato, ganha-se mais peso. Eu sei. Cuidado que aí todo mundo começa a esquentar, começa a voltar correndo para a academia. E o negócio é contínuo. Estou sabendo. Já está meio justa a roupa, viu? Obrigada, então, pela presença e venha, traga mais dicas quando quiser, tá bem? Vem sim. Obrigado.